E pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês mais um controle que entra aí no hall dos melhores controles que eu já testei Eu estou falando aqui do Thunder Robot G70, está um controle premium que é cheio de funções E funções essas que muitas vezes não tem em outros gamepads, certo? Quem me mandou foi a própria Thunder Robot, agradeço Caso você queira comprar, use o link que está na descrição Você me ajuda diretamente a continuar trazendo mais produtos bacanas para vocês, beleza? Bora para o unboxing do controle E bom gente, aqui está a caixa do produto, está uma caixa bem grande que não está nem enquadrando aqui direito Primeiro a gente puxa isto aqui, eu colei aqui os adesivos aqui na parte de trás Mas é basicamente só uma proteçãozinha, certo? Que a gente já tem a logo da empresa, certo? A caixa bem minimalista, né? A gente pode dizer assim Deixa eu abrir ela para vocês E aqui nós temos efetivamente o produto, né? Logo aqui de cara a gente já tem o nosso receptor Receptor Wi-Fi, né? Para a gente conectar sem fio o controle A gente tem aqui outro conjunto de face buttons, olha só para vocês verem É padrão do Xbox Aqui para a gente encaixar no nosso controle Temos também mais um par de analógicos, ó Vocês podem ver, ele provavelmente é maior do que a gente tem ali no controle, né? Ele é diferenciado, podem ver com material muito bom também Ali no fundo da caixa ele vem com suporte também, gente O suporte para o seu celular Muitas pessoas reclamam de controles que não mandam o suporte E este aqui vem com suporte para você prender o seu smartphone Já facilita demais a vida Aqui dentro nós temos um cabo USB tipo C, né? Para você carregar ou conectar por fio E claro, o manual do produto contendo aí as instruções necessárias, certo? Para você fazer customizações e coisas do tipo Pena que está tudo em chinês E aqui efetivamente está o nosso controle, gente Ele tem uma pegada bem premium, né? E a gente tem aqui certas partes rugosas Cadê? Aqui atrás, ó Aqui atrás rugosa para dar aquela aderência, né? E também várias configurações aqui, ó Ele é bem completo no quesito customização Tem o switchzinho também, tá? Analógico e face button A gente já vai comentar tudo isso já já E bom, gente, primeiro vamos falar da construção do produto, tá? Ela é excelente, material de extrema qualidade Você já consegue perceber isso logo, né? Quando você pega E falando aqui das funções dele, tá? Ele é compatível com PC, Nintendo Switch, Android e iOS E a gente tem aqui os gatilhos, ó A gente pode ver que ele tem uma pequena textura aqui Para dar aquela aderência A gente tem quatro botões para macro Tem esses dois aqui E também esses aqui, ó Ou seja, tem do M1 até o M4 Tem a customização dos analógicos Que eu falei para vocês, né? Vem mais um par de analógicos para você colocar E é muito bom, né? Depende aí do seu estilo de jogo Isso aqui, gente Esse direcional Ele é bem diferente Você pode usar essas entradas aqui, né? Entre os botões principais Como botão também, né? Maximizando aí o seu ganho na jogatina A gente pode dizer assim Ele tem sensor de movimento E também NFC, tá? Ou seja, total compatibilidade com o Nintendo Switch Os botões, gente Que vem aqui, ó A gente tem a diferença, né? De um ser de clique Este aqui, por exemplo É de clique É igual o botão do mouse E o outro tem um curso maior Se assemelha ao apertar do botão Do controle de Xbox 360, tá? Ele também tem LED Você pode regular Ele tem função turbo Você pode regular também E tem a função de vibração Que tem quatro níveis, né? Você pode escolher Dependendo aí do seu gosto Uma coisa interessante, gente É que ele no PC Você consegue conectar ele por cabo Pelo dom, né? Pelo receptor Wi-Fi que vem nele E também consegue conectar por Bluetooth Por X-Input Ou seja, você tem essa opção Você pode conectar, por exemplo Como X-Input em TV Box E coisas do tipo Tá? Para Nintendo Switch Você conecta por Bluetooth Android você pode conectar também por cabo Bluetooth, né? E também pelo dongo, né? E vai da sua necessidade Mas essa função de conectar X-Input por Bluetooth É algo que vocês sempre pedem aqui Quando eu trago algum controle E este aqui é um dos poucos que tem Outra coisa interessante, gente Este conjunto de botões aqui, né? O shoulder button O gatilho E a macro Tanto o da esquerda Quanto o da direita Eles tem tecnologia RAW Ou seja, tem sensores, né? Eletromagnéticos Que deixam ali o apertar Bem melhor E também evita problemas, tá? Nos botões Igual É diferente No caso dos que a gente tem tradicionalmente Que são mecânicos, tá? Tem tecnologia RAW Nesses conjuntos de botões aqui Outra coisa também muito louca, gente É que ele tem ajuste, ó Do curso do botão ali Do gatilho, né? A gente pode modificar, ó Por exemplo Se você quer jogar Um game de tiro Você pode reduzir O curso do botão Ele aperta menos Vamos dizer assim E você pode colocar Para apertar mais Mais, por exemplo Caso for um game de corrida, tá? Você pode fazer isso E customizar Para os dois lados A gente tem esse Switchzinho aqui Com três níveis Que você pode Modificar E pessoal Agora mais um exemplo De qualidade Eu estou aqui Com o controle Conectado Por cabo, né? A gente vai fazer o teste aqui Os botões Podem ver Está com o modo X input, né? E ó Está tudo funcionando Muito bem Olha só os gatilhos, ó Analógicos Sensíveis à pressão E com uma precisão Muito boa do apertar E olha só que bacana Vamos fazer o teste De circularidade Para vocês verem A taxa de erro Olha só que bacana A gente tem 0.4% de erro No analógico esquerdo E no outro 0.4% de erro Ou seja Ele consegue fazer Quase que perfeitamente Um círculo perfeito Nesse também É um dos poucos Controles Que eu já mostrei Para vocês Que tem Uma precisão Tão boa dessa Ou seja Os analógicos dele São muito bons Estou aqui, gente No PC Está com o modo X input Funcionando Tranquilamente Com o emulador De Playstation 2 PCS2 Eu sempre falo Para vocês O controle Vai funcionar Tranquilamente Com todo e qualquer Projeto de emulação Com o modo X input Você pode ficar Sossegado Quanto a isso É bem tranquilo mesmo Basta plugar E jogar Isso é uma facilidade Muito grande Vale lembrar Com todos os projetos De emulação Certo? Estou aqui agora Com o xcloud Novamente Com o modo X input Ele vai funcionar Com todos os games De PC Tranquilamente Assim como O xcloud E por ter o gatilho Analógico Eu tenho ali Uma melhor jogatina Em games de corrida Estou aqui com força Aí você vai poder Aproveitar games De PC Também Tranquilamente Por conta aí Do x input Certo? E pessoal Estou com ele conectado Aqui no modo bluetooth Sem fio Modo De nintendo switch Ele é identificado Como controle De nintendo switch O que é muito bom Que vai permitir Que você use O seu sensor De movimento E é o que a gente Vai testar agora Aqui gente Todo o nosso tempo Para a gente testar O controle de movimento Funciona muito bem Bem preciso mesmo Vale lembrar Que por ser controle De switch Identificado Como controle de switch Você vai poder utilizar Ele no Yuzu Rio Jinx Citra Dolphin Semu Utilizar as funções De sensor De movimento Certo? Bem de boa mesmo E lembrando novamente Você que tem nintendo switch Você pode utilizar O controle Sem problemas Inclusive Ele vai ter opção Para você De ativar o console Tirar ele do modo Dormir Tem a função De NFC Como eu falei Para vocês Tudo isso Utilizando Esse controle Que é quase Um canivete Suíço O que é bem interessante Bem da hora mesmo Para poder Não sofrer Na hora de Completar Esses desafios Aqui gente Eu estou com o dispositivo Conectado No modo De input Aqui no android Com o foco x3 Certo? Uma coisa interessante Você pode apertar O botão fn O led 2 3 e 4 Vai acender E você pode utilizar Um cursor Isso mesmo Um cursor Isso serve para você Que tem tv box Igual que eu mostrei Aqui por exemplo H96 Você pode navegar De uma melhor maneira Isso aqui facilita Demais a vida Como eu falei Principalmente No android Com tv box Beleza? Você basta apertar De novo Para desligar E vamos testar Aqui o ether sx2 Estou aqui gente Testando o ether De novo Estou aqui com um grande Resident Evil 4 Funcionando Tranquilamente Lembrando que aqui Eu estou por bluetooth Certo? Vocês verem aqui E está conectado Como um dispositivo Como um controle De xbox Sem fio Totalmente Sem fio Você pode conectar Por cabo também Caso você queira E também Pelo dongle Mas vai de você Mas é bem tranquilo O mesmo Porque o bluetooth Essa função De você conectar X input Por bluetooth Ajuda Para caramba Novamente Você vai rodar ele Com qualquer Emulador Que a gente tem disponível Weather Dolphin Duckstation Dentre outros RetroArc Por ter o modo X input Tudo vai de boa Aquele modo Que eu mostrei Para vocês No cursor Ele só vai funcionar Com o D input Com o X input Não funciona Beleza? Então Tenham isso Em mente E pessoal Qual o meu veredito Aqui do Thunder Robot G70 Muito bom Quando eu trago Produtos Que basicamente No meu ver Não tem defeitos Esse aqui Depois de testar Não tem coisas Que me desagradam Talvez ali Quem sabe O direcional Pode ser que Tem algumas pessoas Que gostam Daquele modelo Mais tradicional Mas para mim Para o meu uso É um controle Muito bom Novamente Um controle Multiplataforma Vai funcionar Como um canivete Você vai poder utilizar ele Em diversos lugares E com muitas funções Vocês podem ver Que tem muitas funções Mesmo Uma coisa boa Também É a troca dos botões Ali Dos face buttons Que você pode mudar Caso você não goste De botão de clique Você pode trocar Com um botão Que tem um apertar Igual de um controle Convencional Isso é um ponto Muito positivo Né Este atualmente É o melhor controle Da Thunder Robot Certo Um controle Com uma pegada Premium E também Com funções Premium Com muita customização O que deixa O preço dele Um pouco Mais salgadinho Mas esse aqui É um produto Bom Produto de qualidade Com certeza Vale para caramba Você pode usar Até em TV Box Tranquilamente No iOS No Nintendo Switch No PC Vai usar Com o emulador De Nintendo Switch Totalmente recomendado Novamente Muito obrigado A Thunder Robot Por ter mandado Esse produto O link para ele Está na descrição Compreendo por ele Você me ajuda Diretamente A continuar Trazendo mais Produtos Para vocês Beleza Muito obrigado E fui